Agora a gente vai colocar os nomes das pessoas que a gente vai orar na areia aqui, e a gente vai orar um por dia. Qual que é o nome que você tá, filho? Elô, a Elô, Luísa. Tá? Pode pôr todos, tá? Depois a gente chacoalha a areia pra ele misturar. Qual é esse nome? Tio Sérgio. Isso. E o próximo nome? Tia Cleide. Tia Cleide. Epa! Só pôr, filha. Próximo nome? Começa com M. Maura. Maura. E o próximo? Emily. Uhum. Próximo. Maura. Que é esse? Começa com T. H, I. Ti? A. Ti, A. Ti, A. Nós. Foi você que falou esse nome? Tiago. Tiago. Ti, 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 Ti. Ti, 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 Ti. Qual mais? Um. Esse começa com L e U. Lu? Próximo. Próximo? Ui. Não estou. Qual que é o próximo? Um. Quem? Hum. Quem que é? Família da Manu. Família. Da Manu. Da Manu. Ui. E o próximo? Depois a gente vai chacoalhar, filho. Próximo nome? Eu não posso me trocar. Não. Qual o nome que é? Tia Níria. Ixi. Vou dar um pouquinho. E o último nome? O décimo nome? Tio Sérgio. Não. Tio. Jô. Tio Sérgio já foi. É isso aí. Fecha. Com a tampinha. E chacoalha. Tem que fechar bem, filho? Senão vai sair toda a areia. Ih. Afundou um pouquinho. Chacoalha bem. Não, mãe. Isso. Vamos sortear um nome hoje? Para ver de quem. Aham. Deixa a mamãe chacoalhar um pouco também. Agora você sorteia um nome. O nome que a gente vai orar hoje é? Mostra aqui. Mostra aqui. Não vou tirar. Você sabe ler que nome que está escrito aí? Não. Emily. Ah, Emily. Até amanhã, então, né? Amanhã a gente ora para o próximo. Bom, a gente ora por todos hoje, mas a gente vai orar em especial pela Emily. Vamos lá.